Senhor Tu sondas e conheces todos nós Conheces bem o som da nossa voz Conhece cada história de cada um aqui Senhor Alguns aqui estão desenganados Há outros que estão desesperados Perderam a esperança Não tem pra onde ir Senhor Em nosso meio existe alguém doente Precisa de um milagre mais que urgente Mas não achou ninguém pra ajudar Senhor Pra outros muitas portas se fecharam E todas as respostas acabarão Por isso estão aqui a Ti clamar Manifesta Senhor Arrebenta as cadeias Põe poder a Senhor O mal que nos rodeia Levanta aquele que está caído Restaura a alma desse abatido Senhor Manifesta Senhor O meu desenganado Faz justiça Senhor Para o injustiçado Senhor responde agora a sua igreja Vem ajudar seu povo na peleja Senhor Senhor os nossos olhos estão postos em Ti Manifesta hoje aqui Manifesta Senhor Arrebenta as cadeias Põe poder a Senhor O mal que nos rodeia Levanta aquele que está caído Restaura a alma desse abatido Senhor Manifesta Senhor Põe poder a Senhor Põe poder a Senhor Põe poder a Senhor Põe poder a Senhor Para o injustiçado Senhor responde agora a sua igreja Vem ajudar seu povo na peleja Senhor os nossos olhos estão postos em Ti Manifesta hoje aqui Manifesta Senhor Manifesta Senhor Manifesta Senhor Responde a sua igreja Manifestade Manifesta Senhor Manifesta Senhor É a minha igual Manifesta Senhor Manifesta Senhor Manifesta Senhor Obrigado.